Como que o senhor enxerga essa retomada da discussão do projeto de crimes cibernéticos com o fato do deputado Eduardo Azevedo ser o novo presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia da Câmara? Eu enxergo de uma forma muito amadurecida, de uma forma muito consciente por parte da sociedade que tem discutido esse projeto por mais de 10 anos. Hoje a sociedade brasileira se preocupa muito com o ideal de justiça e com o equilíbrio no que tange ao uso da internet e das redes sociais. Eu acho que é dentro desse espírito de equilíbrio, de conciliação, de harmonização dos princípios constitucionais com o marco civil. Eu estive em Brasília, recentemente discutindo essa matéria, a convite da Polícia Federal e houve uma preocupação muito grande quanto à judicialização do marco civil. Ou seja, tudo aquilo que as autoridades policiais precisam online, elas são obrigadas muitas vezes a recorrer ao judiciário. Se não se poderia criar um sistema de colheita de provas mistas, ou seja, que a autoridade policial pudesse ao menos congelar essas provas ou pudesse continuar essa colaboração que os provedores têm dado, essa prestação de serviços para a sociedade de uma forma voluntária, sem quebrar o sigilo e a privacidade. Por sua vez, há uma preocupação em relação ao Ministério da Justiça, aos gestores do projeto do marco civil, em relação à proteção dos dados do cidadão brasileiro, que é muito louvável. Então, eu vejo que nesse momento, com a discussão da lei de crimes cibernéticos e o marco civil, eu vejo a grande probabilidade de ambas serem aprovadas simultaneamente, incluindo dentro do texto do marco civil o princípio da dignidade da pessoa humana, porque se você quer criar uma lei principiológica, como o marco civil, uma mini constituição para a internet, como é o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei principiológica, as leis principiológicas, por natureza, elas têm que ter uma equiparação direta com a Constituição Federal. E o marco civil não traz a proteção da defesa da dignidade da pessoa humana. Ou seja, é necessário a liberdade de expressão, a privacidade, mas a pessoa também tem que ser digna e merece-se a proteção do Estado em relação à sua honra na internet. Para que haja uma consciência ética coletiva, no seguinte sentido, de que a pessoa não pode postar simplesmente o que ela quer e quando ela quer. O que é postado na internet, você não tem o direito ao esquecimento. Aquilo se repete milhares e milhares de vezes, e muitas vezes uma mentira, uma mensagem mal contada, ela pode deteriorar a honra de uma pessoa por um espaço da sua vida muito grande, pode comprometer a sua vida. Ou seja, esse direito de informação, ele é relativizado com a jurisprudência, com os próprios textos legais que nós temos e o ideal de justiça. Hoje, essa tríplice fronteira é a ideal para que nós possamos encontrar um perfeito equilíbrio em relação à aprovação do marco civil e em relação à lei Azeredo. Você me fez uma outra pergunta também. Essa questão, por exemplo, a lei de crimes na internet se arrasta há muito tempo no Congresso Nacional. O fato de hoje estar se discutindo essa questão da privacidade, por exemplo, da Câmara agora estar convocando o Google e o Facebook para ir discutir como que é essa política de privacidade nas redes sociais. Isso pode acelerar esse debate? Pode acelerar a aprovação de uma legislação? Ou essa questão do que deve ser regulado e o que não deve ser regulado na internet? Fala mais forte. Eu acho que esse debate, a grande riqueza dele é esse amadurecimento da consciência ética coletiva em relação aos aplicativos digitais, à privacidade. Eu acho que isso é fundamental. Só a criação dessa consciência ética coletiva, ela já é suficiente. A lei Azeredo não foi aprovada por causa daquele movimento AI-5 digital. Algumas vozes criaram de forma irresponsável esse movimento, em uma suposta defesa da privacidade, relembrando, fazendo uma analogia com uma época muito difícil do nosso país, que foi a época da ditadura do AI-5, onde você se impunha uma restrição, uma mordaça aos direitos de comunicação. Ou seja, se comparou o incomparável, isso é discutido na academia, isso é discutido nas faculdades, com um sentimento de muita falta de responsabilidade por parte desses agentes que criaram esse movimento AI-5 digital, não trazendo nenhuma realidade para esse jovem, nenhuma real sensação do que realmente está sendo discutido. Em relação à ida do Facebook e do Google para o Congresso Nacional, é um modelo que já ocorre muito nos Estados Unidos, o Google e o Facebook têm ido constantemente ao Congresso, acesso, tanto nos Estados Unidos como também na Europa, para que possa explicar justamente para o cidadão do mundo, o cidadão mundial, vamos chamar assim, porque hoje com a internet não tem fronteiras, como que essa política de privacidade, como que ela afeta, como que a visão, por exemplo, do Twitter em relação às blitz do bafômetro, se ele é a favor da AGU, da Advocacia Geral da União, que quer tirar os perfis que avisam sobre as blitz de bafômetro, ou se ele é a favor do Ministério Público Federal, ou apareceu do Ministério Público Federal, que diz que não podemos censurar esses perfis, ou se somos como a favoráveis à decisão do juiz Capixaba agora, que há duas semanas atrás deu uma medida, dizendo que esses perfis têm que ser retirados. Eu vejo que se nós pudermos salvar uma vida, que seja nesse trânsito que mata tanto as nossas crianças, jovens, pessoas idosas, em função do álcool no trânsito, se precisamos salvar uma vida, eu acho que já valeu a pena você, pelo menos, conscientizar essas pessoas, mas que o Twitter, que nós não façamos uma restrição, mas que o Facebook e o Twitter lancem campanhas de conscientização. Você vê que, como tudo pode ser mesclado com o ideal de justiça e com o equilíbrio no Estado brasileiro, nem muita privacidade e também não uma polícia investigativa forte demais, mas uma conciliação entre ambas. É o que vai acontecer agora em relação ao marco civil e à Lei Azeredo. Nós estamos maduros para uma conciliação desses diplomas legais. A questão do cerceamento do uso da internet é a grande preocupação de quem critica a Lei Azeredo. É possível ter uma conciliação de interesses? Quer dizer, o que poderia ser feito num curto prazo para que se atenda aos interesses legais, aos interesses de punição e, ao mesmo tempo, não se tem uma restrição ou um possível aval de uma censura na internet? O que muito se discute é os logs de acesso que você teria de informações sobre tudo que a pessoa escreve ou que ela trafega. Não, na verdade, você vai, na verdade, controlar ou vigiar aquela pessoa que está cometendo aquele crime naquele momento e que se plugou naquele espaço de tempo para que você tente localizar uma presunção de autoria posteriormente. É justamente esse um dos arcabouços. Eu não vejo que a lei penal, a Lei Azeredo, como ela está desenhada já com as modificações, ela vai restringir o uso da internet porque ela é livre por natureza. Está aí o comitê gestor sempre pregando essa liberdade. A liberdade de expressão já é garantida pela Constituição Federal, assim como a dignidade. Os nossos valores sociais máximos, como regras de aplicabilidade imediata, como valores sociais, já estão todos na Constituição Federal, que precisa ser aplicada. Muitas vezes, essa discussão é para nós descobrirmos que nós não precisamos de mais legislação. Nós precisamos, no sistema jurídico móvel, onde o princípio passa a integrar, numa linha horizontal, o próprio diploma republicano, ou seja, as próprias leis, como regra de aplicabilidade imediata. Então, nós não precisaríamos de uma lei para regulamentar nada. E esse amadurecimento foi muito rico. Esse debate foi muito proveitoso porque ele gerou conclusões jurisprudenciais. Ele gerou debates em diversas faculdades, academias, não só no Brasil, como no mundo todo. E hoje o Brasil pode exportar jurisprudência, pode exportar conhecimento sobre essa matéria para outros países. em função desse debate, que eu acho que foi um dos mais ricos do mundo. Nessa questão, a gente está falando de dados pessoais. Eu queria falar um pouco de dados corporativos. A gente aqui também se discute, aqui no Brasil, a questão da computação na nuvem, de uma legislação para essa questão dos dados, de como isso vai ser armazenado, de como vai se questionar. Como é que vocês enxergam essa questão? É preciso regular essa questão dos dados? É preciso regular o uso da nuvem? Eu acredito que essa regulamentação já é toda jurisprudencial e ela passa também por alguns níveis. Por exemplo, a fiscalização da Receita Federal, da Secretaria de Fazenda, elas temem que essa guarda de dados na nuvem possa atrapalhar justamente a colheita de informações. A polícia, obviamente, também tem o mesmo temor. Olha, onde estão as suas informações? Vem a ordem judicial, ou seja, essas empresas têm que ter representantes do Brasil e têm que ter a imediata disponibilidade da vinda desses dados para o Brasil com muita rapidez. Em relação aos dados corporativos do funcionário, já tem toda uma regulamentação jurisprudencial, o e-mail privativo do funcionário. Se ele tiver aberto, a empresa permitir que ele acesse, a empresa não pode ter acesso. Se existe uma política de segurança na empresa, ela deve ser respeitada, mas sempre mesclada com aquele princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, respeitando ao mesmo tempo o dirigismo do empregador, o respeito pelas relações de trabalho e o sigilo do funcionário. A questão do comércio eletrônico, a gente está vivendo um momento de reflexão aqui no Brasil, a gente tem essa ação do PROCON contra os grandes sites, que também reclamam, quer dizer, como é que fica essa questão da punição e dos direitos e deveres de quem entra nesse mercado de comércio eletrônico, tem uma questão de arrecadação, como é que o senhor enxerga isso? Hoje a Secretaria de Fazenda já começa a pensar no monitoramento, já se faz o monitoramento. Os meus alunos na Escola Fazendária de São Paulo, alguns comentaram que muitos portais fantasmas são criados para lavagem de dinheiro, estão sendo monitorados. Muitas provas, muitas vezes, da evasão de bens são colhidas no próprio Facebook, ou seja, é tudo novo, carece de regulamentação. Comércio eletrônico, aquela empresa que quer fidelizar o seu cliente, ela quer saber se aquele cliente realmente é correto, ela tem que investir no melhor canal de comunicação, de identificação do seu consumidor, não deixá-lo esperando, não deixar os seus canais tão abertos de modo que qualquer pessoa possa ali com um cartão de crédito clonado ou furtado fazer aquela compra. Acabei de receber um telefonema do meu banco perguntando se eu fiz uma transação com o cartão de crédito, ou seja, as empresas podem dar esse telefonema também, podem criar sistemas de contato com os seus consumidores, elas vão melhorar os seus lucros e vão, ao mesmo tempo, ter compras consumidores mais aptos e preparados a dar essa resposta. Eu já recebo esses telefonemas com uma certa frequência. E, por isso, eu acho que é muito importante e, principalmente, denunciar que as associações de e-commerce denunciem as empresas que estão praticando o mau e-commerce, porque essas outras empresas não estão recolhendo impostos e o e-commerce tem que, obviamente, recolher os seus impostos conforme prestação de serviço ou distribuição de produtos. Essa questão do ICMS no e-commerce, o senhor acha que isso vai ser resolvido? É uma guerra fiscal, só que agora denominada guerrafiscal.com, como os grandes centros de distribuição estão no Rio e São Paulo, as mercadorias são enviadas daqui para outros estados e lá eles estão sobretaxando, criando um novo ICMS, é inconstitucional. E o Supremo Tribunal Federal, em diversas adins, ações diretas de inconstitucionalidade, inclusive propostas pela Federação do Comércio, tem decretado a inconstitucionalidade dessas leis dos estados que sobretaxam uma segunda vez o ICMS. É o que eu sempre digo, eu sou para uma política da conciliação e uma harmonização. O Conselho Nacional de Política Fazendária está aí preparado para fazer uma conciliação de interesses dos estados.